A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, FETAESC, realizou no dia 30 de agosto em sua sede, no município de São José, o Seminário Estadual da Previdência Social Rural, potencialidades e desafios. Com o auditório lotado, o seminário reuniu especialistas da área para palestrar aos participantes. Vai ser um atalho que vai facilitar muito a análise do direito dos segurados. A iniciativa da FETAESC surgiu depois de recente estudo da CONTAG. O trabalho, que contou com o apoio técnico do Diese, resultou num documento base em forma de cartilha, que serviu para estudos e aprofundamento dos temas durante o seminário. Diretores da FETAESC, participantes e palestrantes falaram sobre o tema Previdência Social Rural, potencialidades e desafios. Dentre as propostas que o governo vem falando para a imprensa, uma delas é de mexer na Previdência Rural, criando uma contribuição mensal para os agricultores familiares, tal como existe para os trabalhadores urbanos. Esse é um ponto mais debatido, acabando com aquela possibilidade de apenas comprovar a atividade rural para ter direito aos benefícios. Outro aspecto em discussão é aumentar a idade para a aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais, que hoje é cinco anos a menos que os trabalhadores urbanos que se aposentam por idade. E um terceiro aspecto, que não atinge apenas os trabalhadores rurais, mas atinge a todos, seria a desvinculação do piso previdenciário do salário mínimo. Haveria um salário mínimo para os trabalhadores e outro salário, outro piso para a Previdência inferior do que o salário mínimo. Uma aposentadoria que vemos no momento frágil, que nos alegam mil e uns contextos, o motivo da não continuidade da mesma, e que nós discordamos plenamente, porque nós sabemos que lá na produção nós contribuímos, e contribuímos de forma que é muito bem contribuída, porque nós temos o desconto direto na produção, além disso, de forma indireta, até chegar na mão do consumidor, nós geramos impostos, e que ajudamos economicamente para esse país, que não dá o direito de dizer que o agricultor está lesando a questão da economia do país dentro de uma Previdência. E o meio rural, ele tem provado por A mais B e continua provando diariamente que ele tem o direito desse benefício e que ele não pode ser lesado de forma alguma. Os nossos agricultores se preocupam muito com o que vem vendo na imprensa. Claro que nós, do movimento sindical, a gente vai sempre defender os direitos adquiridos até aqui. Nós não vamos permitir a perda de direito, mudança de idade, porque a agricultura, principalmente a familiar, tem uma importância muito grande para o cidadão, que é ela que produz os alimentos. Então, tem que ser tratado como segurado especial mesmo, e sem a contribuição e com os direitos garantidos. Para nós foi muito importante estar organizando e trazendo esse seminário para os nossos dirigentes sindicais, lideranças, enfim, para a sociedade em geral. Para trazer, através da nossa confederação, da CONTAG, um estudo realizado sobre a importância que tem a agricultura familiar, enfim, dados referentes à questão previdenciária, aos benefícios concedidos como segurado especial. Então, é importante que as pessoas saibam que nem tudo que se coloca e se fala, o que aparece, que é desta forma. Então, o nosso objetivo com esse seminário era de estar trazendo, apresentando esse estudo, para que nossas lideranças possam estar munidas de bastante informação, para que possam dialogar lá nos seus municípios, com as lideranças, enfim, políticas, também com pessoas da sociedade em geral, para que tenham conhecimento dessa importância que é a classe da agricultura familiar. Como é uma política que todos nós conhecemos do campo, trabalhador trabalha no campo, do movimento sindical, uma conquista enorme desde 88 na Constituição brasileira, que é uma política de maior impacto na distribuição de renda, então tem toda uma preocupação da CONTAG e das federações, no sentido de que a gente possa se mobilizar o suficiente para uma intervenção tanto dentro do Congresso, como articulação nos Estados, para que a gente possa proteger essas conquistas que, durante esses anos, nós conquistamos, que é a questão do direito à aposentadoria como segurado especial. As ameaças que estão colocadas aí são ameaças que nós precisamos ter força para não deixar que a idade aumente e que nem seja desvinculada a correção do salário mínimo e que nem seja definida uma nova contribuição ou redefinida uma contribuição para os trabalhadores e as trabalhadoras, para que eles garantam o benefício da previdência social. Então, nesse sentido, a CONTAG está fazendo estudos, aprofundando esses temas, esses debates que estão acontecendo, estamos municiando, disponibilizando essas informações e estamos rodando os Estados, estamos levando essas informações para a nossa base para que a gente possa, no momento adequado para dentro do Congresso, nós estarmos preparados para poder sensibilizá-lo, o Congresso Nacional, a não fazer a reforma da Previdência de forma a vir prejudicar o direito dos trabalhadores. Nós precisamos aprofundar o debate em torno da questão da Previdência. Previdência é a sobrevivência da agricultura familiar. Nós precisamos garantir que a agricultura familiar tenha dignidade, renda e condições de trabalho e, junto com isso, possa garantir o futuro, pelo menos um pouco mais amparado, com o seu benefício previdenciário, com a pensão, com tudo aquilo que nós garantimos na Constituição de 88. Então, portanto, acho que é um grande momento para a sociedade toda fazer um debate. Trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, políticos, enfim, o conjunto da sociedade precisa debater a Previdência da agricultura familiar do nosso Estado catarinense. Precisamos estar atentos, até porque tudo aquilo que nós conseguimos, conseguimos através de mobilização. Então, precisamos estar muito atentos e, se necessário, precisamos nos mobilizar para continuar assegurando esse direito que nos custou bastante na Constituição de 88.